Fala, Curitibanos! Bem-vindos a mais um Curitiba Podcast. Hoje eu tô aqui com a Thaís Targa, que é psicóloga e especialista em carreira e recolocação. Não vou ditar nada, não. Thaís, brigadão por ter vindo. Hashtag gratidão. Faz tempo que eu tô te chamando pra vir. Tava enrolada, né? Acho que você dava passeio por Minas, não é? Pois é, né? O raio do Tinder é gigantesco. Não foi o Tinder dessa vez, hein? Vamos, dessa vez. É, irmão, sou eu que não me deu bem no Tinder. Não. Sou eu. Já começou começando, né? Já comecei? É, vamos lá, vamos embora, né? Já vai deixando a convidada sem graça no primeiro e segundo. Primeiro, que ia ter que ficar tímido igual a mim. Sim, tá bom. Tá, mas vamos lá. Eu não vou te deixar constrangida por enquanto. Mas me conta um pouco. Se você tem uma carreira que eu conheço um pouco, que é bem legal. Uma trajetória que é bem legal. Você sempre foi para escola, teve a empresa, a Thetarga, né? Isso, Thetarga é carreira e recolocação. Me conta um pouco o que foi a transformação. Porque hoje você parece uma blogueirinha. Ou é já uma blogueirinha, né? Você publica muito, tá sempre em tudo quanto é mídia. TV, Instagram, YouTube, tá forte no YouTube ainda? Tô, tô. A gente tá até trabalhando mais forte agora no YouTube. Então, tô postando dois conteúdos semanais no YouTube. O canal tá crescendo. E hoje... Primeiro eu comecei escrevendo. Depois eu comecei a gravar. E até, acho que questão de dois anos, eu era muito tímida ainda pros palcos. Então, morria de medo da plateia. É isso que eu tenho medo. E daí eu saí do armário pros palcos. Agora eu tô palestrante também. Ah, é? É. Faz um tempinho já. Faz, acho que dois, dois anos e meio que eu perdi o medo dos palcos e comecei a palestrar. Mas sempre fui uma pessoa muito tímida, desde criança. Eu era aquela criança... Eu acho que hoje, se minha família tivesse condição financeira, porque eu não tinha. Mas se a minha família tivesse condição financeira, se eu fosse uma criança, nos dias de hoje, eu estaria aí na ludoterapia da vida. Talvez eu estar tomando um remedinho. Porque eu era uma criança extremamente tímida. Não consigo imaginar. Eu tinha tique nervosa. Eu piscava, piscava, assim. Eu era toda da certinha. Eu era, nossa, cheia de imanias. Eu tinha até um toquezinho de desperfeccionismo quando eu era criança. E eu tinha, assim, eu tinha vontade de interagir com as pessoas. Eu gostava das pessoas, mas eu era tímida. Pra eu olhar no olho de uma pessoa era difícil. Pra eu cumprir o lugar. Pra eu falar. E não era só com estranho. Era com pessoas próximas. Até pessoas da minha própria família. E daí, claro, a gente vai crescendo. Vai se desenvolvendo. E eu sempre gostei de estudar. Porque o tímido, o introvertido, ele tem um interno rico. Então, a gente tem mais imaginação. Como a gente fala pouco, a gente percebe mais. A gente pensa mais. E eu sempre devorei leitura. Daí, até esses dias eu tava lembrando que quando eu tinha uns 15 anos, eu já lia Luiz e Rei. Eu ia na biblioteca da minha cidade. Não, você é muito nerd. E eu lia Luiz e Rei, né? Que muita gente lê. Foi aí que eu decidi fazer psicologia. E talvez eu tenha decidido fazer psicologia até numa questão de autocura mesmo. Isso que eu perguntava-se. É, e daí fui me desenvolvendo. Mesmo na faculdade, eu sempre fui muito tímida. Sempre fui aquela pessoa mais quieta. Realizadora, porém quieta. É como se eu desse um peso excessivo pro que as pessoas pensavam de mim. Então, eu sempre levei, muito além do devido, a opinião alheia. E por isso eu me bloqueava, eu travava, eu pensava muito antes de falar. Eu tinha ideias, mas não conseguia compartilhar as minhas ideias. Isso tudo durante a faculdade. Isso durante a faculdade, durante a vida adulta. Sempre fui uma boa profissional. Sempre entregava bem, né? Sempre tive o meu lado mais nerd. Creio que eu tinha o talento da escrita. Sempre gostei de me expressar através da escrita. Isso me ajudou a me destacar. No mercado corporativo. E faz mais ou menos o quê? Uns 5, 6 anos que eu decidi colocar a minha voz no mundo. E nesse sentido, rede social foi algo libertador pra mim. Por quê? Eu trabalhava como headhunter no ano de 99, 2000. Eu lembro que eu trabalhava na KPMG. E um dia eu tava lá, a gente caçava profissionais. Tinha que ficar sedia. Não tinha LinkedIn, não tinha nada. E eu, recente entrado na KPMG, e tinha que fazer uma posição de gerente de comunicação. E daí eu perguntei pra minha gerente. Falei, ah, cadê o banco de dados? Não, aqui a gente não tem banco de dados. Aqui a gente faz hunting. A gente caça. Falei, ótimo. E como é que começa a fazer essa caça? Ela falou, a Lívia vai lá pra São Paulo, vai lá com as consultoras de escola. Eu liguei pra São Paulo. Liguei pra São Paulo. E falei, oi, tudo bem? Aqui é a Thaís e tal. Como é que eu faço pra descobrir nome e contato de empresas? E daí a consultora falou, ó. Entra aí na internet, digita Google. E eu pensei, Jesus amado, que nome esquisito dessa empresa? O que que é isso? Como é que escreve isso? Porque era bem no comecinho da internet. Entende? E daí o que que acontece? É só pra ilustrar como que era feita a busca pelos profissionais. E daí, passam-se anos, um belo dia, eu tô trabalhando numa universidade, e eu levava palestrantes, né? Tinha um projeto que eu levava palestrante pros alunos da universidade. E um palestrante fala da rede social, que é LinkedIn. Que é uma rede de negócios, que você pode colocar o seu currículo. E eu lembro que terminou essa palestra, eu voltei pra minha salinha ali na faculdade. Falei, deixa eu ver esse negócio de LinkedIn, essa rede. A hora que eu entrei no LinkedIn, eu falei, meu Deus. Que tesouro é isso aqui? Que coisa maravilhosa. Daí comecei a encontrar. Porque te facilitou a tua vida. Nossa, eu falei, se eu tivesse isso na época que eu era headhunter, eu trabalhava um décimo que eu trabalhava. E daí eu fiquei obcecada pelo LinkedIn. Eu falei, maravilha, eu entrei no LinkedIn e eu nunca mais saí. Pra caixar? Você entrou pra caixar? Não, e nessa época eu nem era headhunter mais. Ah, tá. Eu entrei porque eu gostei da rede, comecei a adicionar, achar ex-colegas. E eu já escrevi alguns textos. Porque eu tinha recém feito o mestrado, eu gostava. Só que eu tinha um jeito também de escrever, que não era o jeito acadêmico. Eu gostava de escrever de uma maneira simples. De uma maneira que uma criança, assim, de 12 anos consegue entender aquilo que eu tô falando. Então, eu falei, por que não postar esses textos que eu escrevo aqui no LinkedIn? E daí eu comecei a postar no LinkedIn. E sabe o que é legal? Porque na época eu ainda sofria com o palco. Eu sofria em ter que me expor, em ter que, às vezes, até apresentar um projeto. E eu sentia uma segurança na rede social. Era como se eu pudesse me expressar, eu pudesse colocar... Tudo aquilo que tava em taladrejo da infância. Tudo aquilo. E, assim, as pessoas... Porque eu queria interagir com as pessoas. Eu não queria ficar sozinha. Eu só não tinha força pra isso. E as pessoas interagiam comigo, eu interagia com as pessoas. As pessoas me elogiavam nesse ponto. O reconhecimento também, ele é muito bom. E, a partir disso, eu fui retroalimentando e comecei a publicar no LinkedIn. Em 2016, o próprio LinkedIn fez a lista do LinkedIn Top Voices. Eu entrei nessa lista, que é uma lista das personalidades que mais contribuíram com o conteúdo no LinkedIn naquele ano. Eu entrei nessa lista. Foram só 15... Mas também, não é só por isso. Também tem pelo número de inscritos. Como é que funciona? É, não tem um critério por número de seguidores. É mais pela sua movimentação e contribuição através de conteúdo. Os auditores do LinkedIn, eles vão olhar a qualidade do seu conteúdo, o público que você consegue trabalhar, engajar, a relevância. O quanto o seu conteúdo é relevante. E daí, foi um mega reconhecimento. Eu falei, nossa. Agora que eu produzo muito... Eu tava lá no meu escritório. Você conheceu, né? Meu escritório não era nem aquele. Era um outro escritório aqui pra cima, uma salinha pequenininha. E eu falei, sabe o que eu acho que eu vou gravar um vídeo? Liguei meu webcam e eu gravei, tipo, olhando pra baixo. Piscava pra caramba. Lembra do tique da infância? Voltou o tique. Só que o conteúdo era bom do vídeo. Era a forma... E eu postei o vídeo. E daí... Tremendo ali na hora de calcular. Elogiou muita gente. Muita gente riu de mim. Tá tudo bem. Eu mesmo rio de mim. Fiquei com vergonha. E aquele momento foi um momento libertador pra mim. É um momento muito simbólico. É um momento da minha vida que eu tenho muito orgulho. Porque é como se eu tivesse rompido com tudo que eu carregava de medo, de vergonha da exposição. De levar numa consideração assim, exacerbada a avaliação dos outros. E eu rompei se falasse, ok. Eu vou fazer do jeito que eu consigo, do jeito que eu posso. Eu vou dividir a minha mensagem. Eu não tô aqui por mim. Eu tô aqui pelo que eu posso, de repente, ajudar o profissional que tá em recolocação. E a partir daquele momento eu comecei a gravar. E tem gente que acha, assim, que pra você começar a gravar, você tem que ser a Fátima Bernardo. Exatamente. E daí a pessoa não grava nunca, porque nunca tá pronto. Então foi uma jornada que daí, durante o processo, fui aprendendo onde olhar, o que falar, se sorrir, se não sorrir, como gesticular. E hoje também, eu até me permito, assim, sou imperfeita. Não tô aqui pra ser perfeito. Tô gesticulando, eu sei que eu pisco e tal. Mas eu me divirto no processo. Você que me gravou já, muita gente sabe, né? Exatamente. E a gente grava com prazer, a gente ri, a gente se diverte. Então, foi muito gostoso, assim. Você sabe, tem duas coisas que eu aprendi de motivo. E você sabe que eu não deixo você falar, né? Pra quem era tímida, ó, faz quanto tempo que eu tô falando? Não, mas aqui é pra você falar. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer me ouvir. Ninguém quer. Você quer me ouvir, Lula? Aí eu sou carabuça, falo besteira, faço piadas, deixo gente constrangida. O que eu vou agregar nessa conversa? Mas duas coisas que eu... Uma, eu sou muito grato. De verdade, isso não é papo furado. A galera aqui sabe. A produtora praticamente começou com você. Foi a partir de você que a produtora cresceu. Porque até hoje, juro por Deus, até hoje você não grava aqui. Você gravou um curso faz um tempo, mas assim, com a recorrência que você gravava antigamente, é muito tempo. Gente, me procura. Até hoje você grava com a Thaís Targa, né? Até hoje me procura, porque não sei aonde viu, não sei aonde associou. E me procuram pra gravar aqui comigo com a tua referência. Ah, que legal. Tirando algumas que você indica direto, né? Então, isso é muito bacana. Mas também, foi a partir de você, veio a Rafa, que veio a Rona. Comecei, eu acabei nichando. Então, muito do que a produtora cresceu e aconteceu, foi por tua causa. Isso é muito legal. Sou muito grato, a galera sabe aqui. Sempre falei, a produtora começou a partir da Thaís. Foi por causa da Thaís, né? Falou, até hoje, respinga alguma coisa desse tempo que você gravou aqui. Isso foi muito bom, sou muito grato. Por isso que eu tenho um carinho enorme aí por você. E aqui a casa tá sempre aberta. E outra coisa foi que eu nunca... Como eu comecei a... Eu era de televisão, de filmes policiais, então eu era acostumado a dirigir o que é ator. Apresentador que é treinado. E eu posso dar porrada. Quando eu abri a produtora aqui, eu abri querendo trabalhar com a galera comum. Com a galera da internet. E eu não sabia... Naquela época, eu era muito no comentário da produtora. Eu tava muito aberto a me adaptar. Mas eu ainda tinha aquela casca do diretor porrada. Eu não ia errar. Eu era grosseiro. Então você tinha que me adaptar pra não dar pé na porta. Eu era até conhecido no meio. Eu era um bom diretor, mas eu era um satanás. Eu era ruim. E aí eu não podia mais pegar uma galera que não tem treinamento e falar... Vai! E espancar. Não dá. Não tenho orgulho dessa época. Não tenho. Mas fazia parte muito da profissão. E aí quando você começou a gravar aqui, eu lembro da sua própria quebra de crenças. Isso me inspirou. Eu puxei essa tua referência e fui replicando pra galera também. Porque você me contou na época essa trajetória de quebrar pro vídeo que era muito tímida. Mas muito rápido por cima. E sentou aqui e gravava sem compromisso e sem medo de errar. Ah, eu não quero nem saber. Eu lembro, né? Só que falava, deixa assim. Deixa assim. Vambora. Não, não precisa editar, não. Eu queria editar muito bonitinho. Não, não, edita assim. Deixa assim. Eu falava, olha o descomprometimento que ela tem. E aí eu consegui, a partir dessa experiência que eu tive com você, de perceber que esse era o gatilho pra galera comum gravar vídeo. Eu percebi aí. Eu falei, é o descompromisso. É não sentir, ai, será onde minha mão vai estar? Se eu tô sorrindo, se eu tô torto, se eu tô... Quando, inclusive, eu comecei a dar treino, fui aperfeiçoando isso a partir de você. Eu fiz um treinamento de mídia treino pra galera comum, pra vídeo. Então, as pessoas que contratam a produtora e não tem nenhuma experiência com vídeo, eu treino, mas muito a partir do que eu vi com você. Então, são dois exemplos. Nossa! Que tem aqui, eu agradecer por um conhecimento a mais e também a produtora ter crescido tanto, né? Ah, é que você tá... Tô aqui milionária, milionária não. E você me ajudou muito também, né? Toda vez que eu preciso de um material mais elaborado, é que eu recompo, por isso que eu te indico tanta gente. Mas a questão da rede social, eu creio que eu percebi cedo isso. Porque o que que conecta? O que que faz com que você tenha, de repente, um engajamento, você tenha a sua comunidade ampla, as pessoas gostam de você, consumam o seu conteúdo? É o fato de você ser você. E não adianta você gravar querendo ser um personagem ou se travando pelo excesso de perfeccionismo. Exatamente. E às vezes o fato, eu tô aqui, eu lembro que eu fiz uma live, uma vez me engasguei na live. Saí um lágrima. E eu ri de mim, né? Falei, gente, a coach se engasgou, me dá um tempo aqui, deixa eu me recuperar. E na verdade, às vezes a gente acha que as pessoas vão rir, que vão se afastar. E às vezes é no ponto comum, é nesse ponto, é no seu erro, na sua vulnerabilidade, que as pessoas se conectam. Porque daí elas vão olhar pra você e falar, a Carissa, a gente como a gente, ela também se engasga. Tem dia que ela também esquece as falas, ela também erra, e tá tudo bem. Só que eu faço um exercício, até porque eu gosto de gravar sorrindo. Eu acho que assim, o sorriso aproxima as pessoas. Só que eu faço um exercício, eu não quero gravar com um sorriso falso. Sim. Porque é diferente, eu viro aqui, eu tá de mau humor, e eu vou falar, agora eu vou gravar. Sorria, né? Tô sorrindo. É falso, as pessoas vão perceber, não é o que eu tô vibrando. Então hoje eu até faço um exercício de me trabalhar pra que a minha vibração fique mais alta. Às vezes eu vejo piada, às vezes eu falo com alguém, eu zoio comigo mesmo, eu ouço uma música, eu danço às vezes, às vezes faço aquele exercício de ficar com as mãos, dano em minuto, e me encande na meia, né? Pra quê? Pra eu entrar numa live, numa gravação, vibrando mais alto, e pra que o meu sorriso, ele seja genuíno. E a energia, né? Porque essa energia de atravessar uma câmera tem que acontecer. E quando eu tô aqui falando com você, quando eu tô falando sobre a câmera, não é sobre mim, entende? Claro que a gente tem ego, eu como uma mulher sou vaidosa pra caramba, vocês sabem. Mas não é sobre mim, é sobre o outro, é sobre a pessoa que tá assistindo, é sobre o conteúdo que eu tô doando. E daí, conforme você vai tirando o seu ego do processo, a coisa foi... Foi assim que também eu destravei pras palestras. Porque não é sobre mim, sobre se vão gostar, se não vão gostar, se vão achar que eu tô nervosa, se eu falei bonito, se eu não falei. É sobre, de repente, ajudar uma pessoa que esteja ali na plateia, inspirar essa pessoa, fazer com que, de repente, um ser humano tenha uma reflexão diferente, uma percepção. Volte pra cá. Entendi. Agora a pergunta... Essa é a pergunta que mais... Na verdade, me fazem, eu respondo o que é muito individual, mas eu queria saber de você. No momento que você publicou o primeiro vídeo, você começou o quê? Não é o primeiro que quebra. No primeiro vídeo, você começou o quê? Não é o primeiro que quebra. E eu sei que não é o primeiro, a não ser que tenha acontecido algo mágico com você. Desse primeiro vídeo que você publicou, até você ter total, ficar total à vontade com a câmera, depois a gente fala no topo do palco, mas total à vontade com a câmera. Quanto tempo isso aconteceu? Quanto tempo foi esse... Como foi esse caminho? Olha, eu não sei te dizer, mas eu acho que seis meses a um ano. Isso publicando um vídeo, por exemplo, uma ou duas vezes por semana. Isso, eu acho que no começo eu publicava até menos, e pra mim o que foi uma grande escola foram as lives. Porque fazer live, primeiro, é você se olhando no espelho, né? Você olhando sua cara ali. Sua cara. É como um hangar, um mítio hoje. É, você tá ali, se olhando, e pra você levar uma live você tem que ter ritmo e energia. E o ritmo da live tem que ser, eu digo, técnica Silvio Santos, né? Não para de falar, você tá olhando a pergunta, olhando o hater que tá te xingando, te ofendendo, né? Deixa o sorriso no rosto e toca o barco, entende? Então, pra mim, live foi uma grande escola. Tanto é que daí eu faço TV ao vivo, mas qualquer coisa ao vivo, tranquilo. Depois você encara live, comentário e tal. E live não é só live, porque eu fazia sozinha, não tinha equipe. Então era ver a conexão, era ver não sei o que. Eu lembro que uma vez eu até tava com duas pessoas comigo. E na época eu fazia live com três câmeras. Era uma webcam e dois celulares. E a gente tava ali no perrengue. E eu era a diretora e era também a estrela ali da live. E eu sou muito na live, eu sou muito pontual. Eu não gosto de atrasar um minutinho. E daí, a gente tava testando a live no YouTube e a gente não sabia direito. Eu coloquei a live como não listada. E a gente não conseguia botar a live no ar no YouTube. E as pessoas... E daí as duas pessoas me olhavam. Thaís, a live não tá entrando no YouTube. A live não... E eu assim, sentadinha. E eu... Foda-se, é o YouTube. E daí eu entrei hoje, tudo bem. Que saudade. E daí as pessoas me zoam até hoje. Porque elas falam... Meu Deus, né? Como é que você te fudesse? E entra toda fofinha na outra cama. Mas é isso. A energia, né? De você saber na hora. Agora eu não vou resolver a questão do YouTube. Eu tô entrando a ouvir. Então, eu creio que até essa pressão... Que não é só a pressão de saber o que falar. Do... Do... Né? Porque um... Por exemplo, o Fátima Bernardes. Ela tem algo. Ela tem o texto dela. Tem o teleprompter. Tem alguém pensando no cabelo, na roupa. Tem o diretor. Tem o diretor, né? Tem o diretor lá. Eu não tinha ninguém. Eu ainda tinha que pensar no erro da transmissão. E vou fazer uma observação. Você fazia live. Não é agora que tá todo mundo faz live. Você fazia live como era ermo. Ninguém fazia. Quando tudo era mato, né? Eu fazia... E daí isso foi me dando muito pra queijo. Eu acho que até no sentido de ter resiliência. De trabalhar sob pressão. E a pressão, né? Isso eu aprendi. Desde que eu comecei nessa profissão. Eu sei que tem que trabalhar com pressão. Chegou a pressão, pressão, pressão. E daí isso me deu, acho que, bastante traquejo também. De olhar uma câmera e falar, não, toca, vamos lá. Ou, de repente, ir pra TV. Hoje, os jornalistas, eles gostam de gravar comigo e fazer TV. Porque eu não pergunto a fazer nenhum tempo. Chego lá e falo, ah, tá bom. Beleza? Bora. Tem o tema, né? Você vai. Eu gostei. Que roupa vestir? Pra que câmera olhar? O que falar? E a capacidade do improviso. Porque, por exemplo, você que trabalhou em TV. Não adianta. Alguém me chama e eu falo, ah, mas o que eu vou falar? Com que roupa que eu vou? Que cor de sombra eu faço no olho? Mas o que vão... Tchau, Thaís. TV, né? Quantos convidados você chama por dia? Exatamente. E você tem que ter, então eu entrei nesse ritmo, fiz muita TV, né? Como fonte, porque... Não tem problema. Não, mas isso é real, eu sei disso. Eu me adapto e falo, né? Quem é aquela que não vai criar problema, só tá disponível. Exatamente. E não vai chegar tudo esse jeito. Eu vejo até que eles também me queriam, mas na hora, tá tão em cima da hora, deixa eu matar isso, cara, não vai dar problema. Eu te ligava uma hora, daí você dá pra ser rapidinho, a gente tá chegando com a equipe de TV no teu escritório. Mais ou menos assim. E daí eu faço, tranquilo. Então, eu acho que foi uma grande escola pra mim, tudo que eu vivi, e por ter começado sozinha, sem muito recurso também. Ah, legal. Isso aí é uma baita trajetória. Mas hoje isso é muito frequente. Eu brinquei com o blogueirinho, mas assim, é o que todo mundo tá fazendo, o que é que é acontecer, prosperar em várias vertentes de negócio. E hoje você tem, você segue uma, porque todo mundo segue uma minha editoria. Eu acredito que, não, te conhecendo um pouco, eu já sei o que você faz ali. Ah, vou fazer agora. Agora eu não vou fazer. Agora eu vou fazer. Mas faz. Tem alguém que te ajuda hoje? Eu tenho equipe de apoio, mas o conteúdo sou eu mesma que faço. Eu tô até tentando mudar isso, porque pra mim é arte ou poesia, entendeu? Tipo, eu quero fazer arte, eu quero gravar. Eu falo bastante também, tenho falado muito textos inspiracionais, motivacionais. Às vezes eu esqueço do negócio, quando eu tô postando. E pra mim, é assim, eu transformei isso em hábito. O que é um hábito? É aquilo que você faz automaticamente, sem pensar. Então, não existe assim, ah, será que eu vou postar hoje? Não existe. O que eu vou postar hoje? Já tá automático. Já tá automático. Já pegou. Vou postar alguma coisa. Hoje, Instagram, eu já consigo deixar programado. Tudo que eu posto na timeline é no Instagram, porque são os textos do LinkedIn. Tá. E LinkedIn é praticamente um a dois posts por dia. Eu acho muito fácil gravar vídeo. Antes mesmo de vir aqui, hoje, eu tava maluca, porque eu comprei um... É que eu sou uma mulher, você sabe, né? Que eu não compro sapato, eu gosto de equipamento. Isso é verdade, isso é verdade. Eu comprei um microfone no Aliexpress. Sabe aquele microfone que vem com conector, assim? Não é Bluetooth, mas você conecta o conector aqui. E o microfone é sem fio, porque é caro aqui no Brasil. Sei, 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 claro. E daí eu comprei e falei, nossa, barato, né? Deixa eu esperar uns 20 dias pra ver se presta. Não tem coragem de comprar lá. E aí, antes de vir aqui, eu falei, ah, vou testar o microfone. E daí eu liguei e gravei o vídeo. Funciona? Funciona, ficou super bom. Ah, é? E daí eu disse, esse vídeo eu já vou aproveitar, porque é um vídeo bom que eu gravei, entende? Então daí, assim, eu vou fazer no meu conteúdo. E claro que eu tenho a minha empresa, e eu tenho hoje uma equipe fantástica também. Uma equipe que atende o cliente. Tem pessoas que me ajudam até na minha vida pessoal. Então daí eu consigo ter mais tempo pra estudar, pra me inspirar, pra me conectar com pessoas e gerar mais conteúdo. Então eu sou muito grata também. Você conseguiu um feito que é difícil, né? Conseguir ter uma equipe redondinha pra te libertar pro criativo. Exatamente. Pra você ficar no topo da empresa, conseguir fazer com que o negócio todo fique bem orquestrado. Exatamente. Isso é difícil que você fez. Nossa, eu lembro que até tinha uma frase que eu falava pra mim mesma, né? Que antes de melhorar, piora. E teve uma época que eu treinava a equipe, eu falava, gente, eu tô contratando. Eu trabalhava sozinha, eu trabalhava menos e ganhava mais. Porque agora eu tenho que dividir também, né? É, é, é. E por que que eu tô fazendo isso? Mas hoje, olhando pra trás, eu vejo que foi um processo. Você erra muito no começo. E hoje a equipe tá redondinha. Tem uma equipe muito boa. que toca a empresa, né? Todas as atividades de atendimento ao cliente operacional. E eu daí tenho mais clareza que eu sou o marketing, a figura da empresa, a figura pública. E eu tenho que fazer a empresa crescer, né? Fazer relacionamento com o mercado, vender os meus clientes. É Steve Jobs. Não, basicamente é a receita. Não, não tô... Mas, é comparando a estratégia de Steve Jobs. Steve Jobs não botava a mão na... Ele, sim, ele tava por trás de tudo. Sim. Mas ele que era a figura. É. Ele que vendia. Ele que, como lançava produto, tava lá no palco pra fazer lançamento. É basicamente o que você faz hoje. Isso é genial. E que é muito difícil alguém conseguir fazer. É, é um desafio. E eu sou muito grata, porque eu participei muito em grupos de mastermind. Participo até hoje, né? Ia muito pra São Paulo. E foi aí que eu fui mudando a minha mentalidade. Porque antes eu era uma profissional liberal. Uma profissional liberal, ela faz tudo. Mas ela não escala o negócio, né? Uma profissional liberal fica ali o dia inteiro atendendo. Você não tem energia pra gravar um vídeo, né? Porque você fala, ai, tô cansada, não aguento mais. Quebrou uma coisa, você tem que levar pra polêmica uma vez até aqui na rua. Quebrou minha impressora, eu saí de salto de vestido com a impressora debaixo do braço. Você tá quase caindo na calçada. Chega o cliente, você tá já meio suando. Entende? E daí eu entendi através dessas outras pessoas que eu fui me inspirando. Fui aprendendo que eu tinha que mudar a chave e ter a mentalidade de uma empresária e pensar num negócio escalável. E pra isso eu precisava de apoio. Pra isso eu precisava confiar, treinar uma equipe. Mas eu lembro que a primeira vez que uma consultora atendeu um cliente meu, era mesmo a sensação de quando você tem filho recém-nascido e você chama alguém e sai pela primeira vez e deixa seu filhinho ali. Eu queria entrar na sala junto. Eu queria interromper o atendimento pra saber o que tava acontecendo. Porque eu tinha muita necessidade de controle. Daí aos poucos eu fui me trabalhando pra soltar, confiar, treinar, dar apoio. Vender os clientes e hoje a gente trabalha com recolocação. A nossa taxa de sucesso, ela só vem crescendo mesmo na pandemia. E a tua empresa, só pra galera saber, e eu também relembrar, porque eu confundo muito isso, você sabe que toda vez eu pergunto a mesma coisa. Exatamente ela faz o quê? Nós assessoramos... Porque a sua empresa não é uma empresa de RH, isso é... É, a gente, é assim, nós somos job hunters, nós assessoramos um profissional que tá em busca de um novo trabalho. Então não trabalha pra empresa, trabalha pra pessoa. Trabalho pra pessoa, eu atendo pessoa física e pessoa jurídica. Digamos, você vai desligar um funcionário seu, você me contrata pra fazer a recolocação desse funcionário. É que legal. E, mas a gente, o nosso maior volume é pessoa física mesmo, profissional que tá insatisfeito no trabalho, ou que tá em situação de desemprego, ele quer um novo trabalho, ele nos contrata, e a gente vai pegar na mão dele e vai dar toda a assessoria necessária pra inserção, reinserção dele no mercado de trabalho. Tá, mas isso não quer dizer que você vai arrumar um emprego pra ele como uma empresa de RH. É, eu não faço seleção, eu não atendo a empresa. A gente tem, inclusive, eu tenho contato com, parceria com muitas empresas, a gente indica sem custo pra empresa. Então você tem uma vaga que, ah, eu preciso de um diretor. Eu falo, olha, eu tenho meu portfólio, essa pessoa, tá aqui o currículo, entrevista, faz suas avaliações, eu tô te indicando sem custo, porque quem me remunerou já foi o profissional. Então a gente, eu sou parceira dos Headhunters. E agora a gente tá num momento também, onde tá baixa de desemprego. Decolou, né? É, decolou, então a gente tem bastante cliente, tá desafiante, porque também não tem tantas oportunidades, mas eu tô muito feliz que mesmo na pandemia, nosso índice de recolocação... Tá bacana. Eu vejo alguns vídeos no teu Insta lá. E eu gravo bastante vídeo depoimento dos profissionais. E não são todos que querem gravar, porque tem uns que saibam que ele contratou, que ele tava trabalhando, então não pode saber. Então mesmo assim você vê, e esses dias até tava gravando um vídeo depoimento, até me emocionei, porque o cliente falou, olha, eu comprei um serviço, e eu ganhei uma experiência, eu ganhei uma transformação. Daí ele falou, eu me lembro que no dia do meu casamento chegou um chocolate na minha casa, eu falei, quem que me manda chocolate, né? E era vocês que tinham me mandado um cartão com chocolate. Ele falou, que empresa faz isso por alguém? E foi emocionante, porque eu tava gravando com ele, eu falei, gente, que interessante ouvir isso, né? Ele elogiou muito, ele se recolocou, mas ele elogiou tudo o que, além da recolocação, né? Ele falou, consegui meu objetivo rápido. Rápido, mas vocês me surpreenderam muito com a qualidade, como vocês entregaram mais. Entrega Disney, né? É todo o processo. Eu sou meio obcecada por isso, então eu sou muito exigente. Eu já fui, eu já não sou mais não, viu? Ah, não sou, não sou. Antigamente, até lembro que você gravava que tinha comida, comprava uma... Caguei, bicho, quando tem café. Isso, ó. Não, mas é que... Ah, eu cansei de paparicar, muda nada. Ai, a gente muda. Ah, não, eu não sei. É a experiência do cliente. Eu vou tratar bem, vou tratar bem, mas... Na boa, sabe o que eu falo aqui para os clientes? Isso é verdade, enrola, fala se não é verdade. Eu chego aqui e falo, quer café? Sim, eu vou lá na maquininha, aperto o botão, trago o café, pôr na mão, assim, ó. Doçante, açúcar, lindo. Todo fofo. Aí a pessoa brigar, tudo... Na sequência, eu mando essa. Essa é a primeira e a única que eu vou te servir de café. A máquina tá ali, é fácil apertar o botão, a cápsula, assim eu te ensino. Aqui tem que ficar à vontade. Aqui, ou o cara fica muito... Aliás, é o que acontece, a galera fica muito em casa aqui, ou fica muito bravo. Eu ainda não peguei o muito bravo. Se ficou, não me contou. Ah, não cansei. É diferente, você tá, né, dando a liberdade. Sim. Falando, abre a geladeira aqui. É, basicamente é isso, abre a geladeira. Já mostra aqui, quando a galera vem, que eu sei que vai gravar o dia inteiro, ó. Aqui é a cozinha, banheiro, aqui os copos, abre a porta. Aqui é copo, aqui é o filtro. E eu não vou ficar servindo, não. É, eu já perdi esse... Eu trabalho por público, que é um público que, às vezes, ele tá muito fragilizado. Que é o profissional, a profissional, às vezes, em situação de desemprego. Então... É, precisa de um carinho, né? Precisa. Precisa de um resgate, precisa de um afago. E a gente trabalha muito vínculo com o cliente. Porque, se você tem um vínculo bom, se você tem de autoestima. Então, a gente gosta de mimar os clientes. E, cada vez mais, também, a gente acaba atraindo até o cliente que reconhece isso. Então, isso faz parte... Eu até brinco que a gente, hoje, tá atendendo online. E a equipe tá em home office. E eu digo... A primeira coisa que o cliente tem que ver, quando ele entra no Zoom, é a gente sorrindo. Então, as consultoras... E, às vezes, eu atendo, né? Eventualmente. E eu fico... E eu falo... Cara, cadê o cliente? Tá cansando com o motóxico. Aqui, agora não vai ficar sorrindo, o cliente não aparece. A gente dá risada. E, esses dias, um cliente até falou... Nossa, vocês parecem que são todas iguais. Vocês têm a mesma energia. Todo mundo sorrindo. Eu falei... Treinamento. Porque não é muito melhor você, de repente, ser recebido por alguém sorrindo. Alguém ali que quer estar com você. Às vezes, você tá mal. Mas, se a pessoa tá sorrindo, você já se sente um pouco diferente. É a mesma coisa num vídeo. Com quem você prefere falar? Com a pessoa ali que arrancou? Sim. Com a pessoa que tá sorrindo pra você. É, exatamente. Que consegue até inserir um pouco de humor no conteúdo. Então, nesse sentido, eu treino a equipe pra que a gente tenha essa cultura de encantamento, de alto astral, energia. E, através disso, a gente trabalha... Daí, tô trabalhando com neurônios espelhos. De tanto o cliente nos ver sorrir, através dos atendimentos online, quando ele vai fazer uma entrevista online, automaticamente ele vai sorrir também. Sim. Porque a gente também é exemplo. Sim. Pro cliente. Então, a relação, ela é diferente também. E a gente trabalha nesse sentido. E a gente se diverte também. Sim, sim. Imagina um monte de mulher trabalhando de novo, né? Engraçado que lá é um monte de mulher, Lola. Já fui lá algumas vezes. Eu não sei como não dá pau ali. Muita mulher junto. E toda... É uma alegria. Não é só lá que aparece no Instagram. A galera é feliz lá. Tudo bem. Aqui também a galera era feliz antes da pandemia. Sim. Aqui era... Claro que eu era... Eu era o pior. Porque chegou hoje, eu tomo um esporro deles, delas, assim, de falar, meu, deixa eu de trabalhar. Sim. Você tá atrapalhando. Você chega, vai pra outra sala, vai pra outro estúdio, sim, manda daqui, que eu causo a angustia de contar história e eu sou falador também. É, daí a gente... Aí vai que vai. Eu sou o cara que estraga a empresa. Mas eu também não deixo a peteca cair, né? Mantenho a... Mas eleva a vibração. É muito melhor. As pessoas que trabalham felizes produzem muito mais. Exatamente. A vontade. Exatamente. Porque daí ela fica livre pra criar. Ela fica até em nível cerebral, ela tá mais produtiva. Ela tá com áreas do cérebro, a cognição, né? Mais livre pra criar, pra lembrar, pra pensar melhor. Isso é muito show. E é o que eu sempre prezo. Aqui eu acho que a galera ficava muito tempo aqui dentro. Tem que ser... Ficar à vontade de ser como a sua própria casa. Tudo bem que, assim, eu acho que a gente passou bastante do limite. Não que eu achava ruim, mas eu tinha... Tinha a Gabi que trabalhava com a gente aqui, a editora. Ela chegou a dormir aqui algumas vezes. Sim. Eu comprei um colchão de ar, porque eu ficava com dó. Ela falou, não, eu quero dormir aqui. Ela falou, não, eu vou embora. Eu não quero dormir aqui. E aí, muitas vezes, ela trabalhava de pijama. De pantufa. Era muito engraçado. E aí, chegava um cliente novo, assim, eu falava, Gabi, vai lá e abre a porta. Ela escovava dentro. Escovava. Então tá bom. Não, mas assim, ela via de pijama, trabalhava de à vontade de pantufa. Não, ela chegava de tênis e ela tinha a pantufinha dela aí. Colocava a pantufinha, trabalhava, que era uma beleza. E aí, ficava sossegadona ali. Não, e senão ela se sentia em casa. Se sentia em casa. Verdade. Exatamente. Tava bem. Tava bem. Você não fica assim num lugar que você tá, não confia, sente ameaçada. Sim. Aqui, basicamente, o que eu prezo é isso. É se sentir em casa. E eu faço isso tanto com a equipe, tanto com os clientes. Tem cliente meu, tem alguns clientes meu, tem a chave daqui. Pois é. Esse é o nível de relacionamento que eu tenho. Teve cliente meu que chegou primeiro que eu aqui, que tinha a chave. Chega. Tirou a foto. Tô aqui. Tirou a foto. Cheguei. Tem um cafezinho, já tô preparando, né? Então, esse é o nível. Eu gosto da coisa. Vem à vontade. Não sei se você pode falar um pouco, eu não sei que estágio que tá. Como é que foi? Você teve lá um... Com aquelas mulheres em São Paulo, que eu não sei o nome de todas. Sim. Foi um grande evento ao vivo. A gente... Foi um empreenda sem limites. A gente lançou um curso, até por questão ainda da pandemia. A gente participa de um grupo de mastermind de mulheres. Mulheres empresárias, infoprodutoras, blogueiras e influencers. Então, a gente troca muita informação. Eu vi você com a Kátia Damasceno. Sim, a Kátia faz parte. E daí, a gente pensou, por que não oferecer um curso? Primeiramente, a gente ia oferecer só pra mulheres, mas depois a gente abriu, mas o maior público é mulher, porque a gente atraiu mulheres. E a gente ofereceu uma mentoria, assim, de altíssimo nível mesmo. Que legal. Pra profissionais, digamos, que queriam alavancar através da internet. E foi muito legal esse projeto. Aprendi muito. Então, é um curso com 11 módulos. A gente já entregou os 11 módulos, gravado. E depois, cada participante deu três mentorias. Então, foram 11 módulos e 33 mentorias. Cada mentoria. Foi uma entrega, assim, foi genial. Um ano de entrega, isso aí? Foi quase um ano. Um pouco mais de seis meses. A gente tá encerrando agora o projeto. Até por questão de agenda. Nossa vida, a gente não vai dar continuidade. Porque a nossa agenda é muito maluca, né? Pensa, 11 módulos. Todas as mulheres empresárias. Todas são de São Paulo. Você é a única que não são de São Paulo. Não, o Brasil inteiro. O Brasil todo. Então, assim, a questão logística, até pra gente conseguir reunir sempre, da nossa agenda, pra gravar e tudo. E a gente entende que é um conteúdo que tem que sempre atualizar. Então, a gente não deu continuidade. Porque logisticamente ficou assim. Mas foi muito legal. A gente teve aí muitas alunas, alunos. Então, foi um projeto... Nossa, o curso tá, ficou maravilhoso. Mas ele não está mais à venda. Quem comprou, comprou. Quem comprou, não. Porque realmente, em vista de tudo que a gente entregou, até o valor dele, foi um valor ótimo. Mas por questão até da gente querer fazer algo muito bem feito mesmo. Ninguém tava ali... Ninguém era iniciante ou tava ali de brincadeira pra fazer alguma coisa mais ou menos. A gente não consegue manter esse nível de qualidade. Não quer perder qualidade de entrega. Algumas em projetos internacionais. Até porque todas as mulheres que estavam novos, são todas muito bem sucedidas. E vão precisar ficar vendendo curso pra pagar dinheiro. Não, não. Já tem os seus negócios e tudo. Mas foi lindo, assim. Eu vi, eu vi. Assisti a tua live. Você assistiu a tua live, assistiu a tua live. É, a gente fez um evento ao vivo, né? Foi bem legal. Lola, quanto tempo a gente tá? Que ela tem horário. 41. 41? O que horas são? Vem no teu celular. São 4h12, mais 10 minutinhos. 10 minutinhos. Então, eu vou direto pro pano de fundo desse belíssimo podcast, que vai crescer muito. Eu, assim, espero o Curitibano. Você já... Ó, se chegou até aqui, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Pra dar essa força aqui. Isso, ó. Ó o que eu trouxe aqui. Aí, é o seguinte. O pano de fundo é Curitiba. Eu já falei milhares de vezes aqui, quanto eu sou apaixonado pela sociedade. Agora, eu quero o que você mais gosta. Eu quero saber o que você mais gosta aqui de Curitiba. Primeiro, você é curitibana, né? Não. Não? Não sou curitibana. Não, não precisa ser curitibana pra estar aqui. Não. Não é isso? Eu nasci... Eu sou de Itapetininga, interior de São Paulo. Mas eu já moro aqui em Curitiba. Por que você achou que você era curitibana? Porque eu moro aqui quase que a vida inteira, né? Toda a minha carreira foi construída aqui. Eu tô aqui mais de 25 anos. Ah, tá vindo por quê? Era criança. Fazer faculdade. Ah, vim fazer faculdade. Obrigada. Obrigada que eu era criança. Ah, 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 ah. Algumas pessoas me chamam de Lorde. Eu não vou falar quanto tempo. Retiro, ó. Ó, Edita. Não tô aqui. Edita, Edita. Vamos lá. Quando você era criança, chegou aqui e continuou. É, vim fazer terceirão. Daí, é... Gostei muito da... Na verdade, assim, ó. Vou abrir meu coração. Eu vim fazer terceirão aqui. Terceiro ano. Pra fazer faculdade de psicologia. E eu prestei vestibular na USP, na UNESP e na Federal do Paraná. Só que eu arrumei um namoradinho aqui. Ah, não foi a cidade. E daí, o que que aconteceu? O rosco. Passei na USP. Super difícil passar na USP. Era a melhor faculdade de psicologia do Brasil. E daí, passei aqui quase que raspando na Federal do Paraná. E adivinha onde que eu escolhi, né? Por causa do namoradinho, Federal do Paraná. Fiquei em depressão já o primeiro ano da faculdade. Porque o namoro acabou, assim. Nossa Senhora. Puta case de sucesso. Na verdade, você tá aqui em Curitiba. Você foi abarrada aqui. Por causa de um curso. Eu falei, gente, que besteira que eu fiz com a minha vida. Podia estar lá na melhor faculdade do Brasil. Tô eu aqui. E daí, eu achava Federal. Não é minha cabeça imatura, né? Eu tudo achava que era ruim. Não, não. A USP é melhor. Só a USP prestava e eu não tava lá. Então, o que que eu fiz? Pra compensar isso, eu fazia tudo quanto era estágio. Eu vivia louca na faculdade, querendo, assim, compensar aquilo que eu perdi. E não conhecia ninguém aqui? Conhecia, né? Ah, tá. Eu fui fazendo amizade e daí eu fiquei. Mas eu adoro Curitiba. Eu adoro o verde da cidade. Eu moro aqui perto, né? Tô perto da produtora. Eu adoro esses bairros aqui. Eu adoro esse verde, né? Tudo... Por onde você anda é bonitinho. Tudo é lindo, prosperidade, a organização da cidade. Eu adoro a organização. Sou uma pessoa, assim, organizada. Adoro as coisinhas no lugar. Isso me deixa, me dá segurança. Então, eu curto muito. Até essa questão estética de Curitiba. Adoro e moro hoje. Eu consigo morar em Curitiba. Tenho quase que uma vida como uma cidade do interior. Então, tipo, aqui é produtora e cinco minutos na minha casa. A minha dermatologista é dez. Daí o parque que eu vou é sete minutos. Você acabou de falar o que eu sempre falo aqui. Eu moro no Boqueirão. Todo mundo me sacaneia. Mas, por que eu gosto de morar aqui? Parece que eu moro no interiorzão. Não é? É uma delícia. Eu moro numa casa. Eu odeio apartamento. Porque eu mordei a vida inteira em apartamento. Eu moro e morri no São Paulo. Que é exatamente isso aqui. Sim. Tudo que eu não quero é abrir a janela, ver outro prédio. Sim. Então, eu moro numa casa legal. Um condomínio tranquilo, seguro. Não tenho medo de entrar e sair. Mas eu trabalho na capital, porque eu trabalho aqui. Isso é maravilhoso. Então, eu amo, assim, Curitiba. Ainda passa um pouco de frio aqui. Isso que eu gosto. Eu detesto. Não é? Mas tá ótimo. O frio é excelente pra você produzir. Porque não dá pra sair pra barzinho, pra não sei o quê. Você fica em casa, né? Tipo, ó. Fica trabalhando. O que eu vou fazer? Eu não assisto TV. Então, eu vou estudar, vou trabalhar, vou criar, vou ler. Então, é ótimo. E daí, no verão, eu prometo muito mais. E me fala um restaurante aqui, se você fosse indicar alguém. A não ser que você se comprometa. Ah, eu gosto muito do Barolo. Tá. Eu gosto do... Eu adoro ir na Mercadoteca também. A Mercadoteca tem altos e baixos. Então, eu gosto de ir na Mercadoteca. O que mais que eu gosto? Ah, eu tenho um restaurante que chama Dopo também, ali na Avenida Batel, que eu gosto. Tem o Piola, que eu gosto também pra comer pizza. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai nos lugares e não guarda o nome. Às vezes, até viagem que eu faço, não sei nem... Não tem como lugar. É, mas eu tô numa vibe também, muito de comer em casa agora. Sim, natural. Até pelo... É, até pela minha dieta, ingredientes mais selecionados. Ah, tá. Eu tô precisando como engordei. Você notou? É, não tem tanto, né? Mas eu tô fitness agora. Você tá, você tá. Eu tô na minha fitness. Eu vou pra academia. Então, eu tô toda assim... É que eu tô de busca, por isso que ela não percebeu. Eu tenho saído pouco pra comer. É bom porque, assim, no final, daqui a um tempo, não sei quando, eu vou pegar todas as indicações de restaurante, eu vou fazer um tour aqui no Curitiba e eu vou passar em todos. E a grande maioria eu não conheço. Porque lembra quando você me conhece? Você falou, pô, você não conhece Curitiba? Eu conheço Curitiba. Sim. Tem que fazer um city tour? Lembra que a gente foi naquele no Passa Uno? Passa Uno. Eu sei que eu tô naquela lá. Que é muito legal. Sim. Você ficou até com dó de mim, mas eu vou lá no Passa Uno. Achei... Desde lá, mais nada aconteceu. Eu continuo sendo um... Você continua? Um tá turista aqui. Sério? Então, assim, poucos eu conheço. Por exemplo, deixa eu ver... Tem alguns restaurantes, agora eu não vou me lembrar também sozinho com nome, mas famosos aqui de Curitiba, Madalusso... Não, não é, não é. É, tem o Madá, que é do Beto Madalusso. Esses dias eu fui aqui perto, né, Convíbe. Bem gostoso. Uma tratoria, assim, italiana. Muito bom também. Eu fui pouco. Eu fui nos famosos, mas eu não lembro o pau. E não marquei. Quer dizer, se eu me perguntar, eu lembro, mas... Eu ainda não fiz turismo. Não conheço muitos lugares. Não conheço. É trabalho, é... E pandemia, né? Não, pandemia é de um ano pra cá. Mas eu... Quanto tempo? Quatro anos e pouco. Ah, então não justifica. Não justifica, não. É preguiça. Pô, pai, onde é que você leva as crunches pra... O que que você faz com a mulherada aí? A minha casa é o máximo. A minha casa é no estilo. Eu não vou na casa de... O crunch vai ter que me levar a jantar algumas vezes. Não vem com essa de fazer jantarzinho em casa. Não. Não é, não cai. Não, porque eu fui... É que eu não lembro os nomes. Há pouco tempo eu fui num... Árabe. Muito legal no centro. Aldúnia, né? Pergunta o nome. É, eu também sou bem assim. Eu tenho que depois perguntar pra pessoa que nome que era dessas... Pequeno. Tipo um botecão, assim. Sim. Tem alguns que eu quero fazer um sítio... Por exemplo, já indicaram aqui duas vezes o Pocotapas. Sim. Eu fui gravar no Pocotapas. Eu gravei, eu conheço, sou amigo do dono, do Fábio. Sim. Mas não comi. Porque quando eu gravei não tava indo, sei lá, escolando. Mas tu cozinha bem? Hã? Tu cozinha bem? Claro que eu cozinho bem. Claro que eu cozinho bem. Ai food, né? Cozinho qualquer prato do mundo. E faço rápido. No máximo 40 minutos. Pois é. Vantagem. 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 Agora na pandemia tá uma maravilha. Construir... Faz qualquer coisa. Belong food. Não, e minha casa tem uma área lá, que é tipo a área de churrasquinha coberta, e eu fiz como se fosse um boteco. Um bar, assim. Criou um ambiente pra pandemia, que é um ambiente social ali. Até vou botar uma iluminação ali de bar. Bom saber. A hora que quiser fazer um evento, vou falar... Tudo bem. É, pequena isso aqui, ó. Dá pra fazer uma aglomeração aí. Uma aglomeração. Eu fiz até uns rabiscos na parede. Aqueles desenhos de bar, assim, ó. Como eu desenhava. Então tá mó estilo. Legal. Ali eu já fico, já curto o meu momento sem ter que ficar saindo pra bar, né? Ou pra restaurante, né? Porque agora eu tomei com um cagaço. É, eu também tô mais, assim, quieta, né? Mais recusa e tal. Mas eu também não sou de muita badalação. Não, balada eu não vou. Foi mais caseira, assim. Mas meio que eu saio, eu tô saindo um pouco pra comer e tal. É, eu saio pra comer, mas assim, eu vou, né? Mas assim, com alguns requisitos. O restaurante tem que ter área externa, não pode estar lotado. Se eu ver que já tá aglomerado, eu já pulo fora. Eu não vou, não. Tenho coragem, não. Tenho muito, muito medo. Obrigadão, Thaís. Eu que agradeço. Foi ótimo. Nem senti o tempo aqui. É, não. Essa é a ideia, né? Eu queria ficar mais com você aqui. Esse palco tinha que entender muito. Tem muita história aqui. Ela fundou essa produtora aqui comigo. Tem que gravar. A gente grava o outro. Vai ter episódio 2. Vou contar os detalhes sórdidos do Rá. Então tá bom, acabamos aqui. Vai que ela se empolga e descansa em compromisso. Obrigadão, Thaís. Valeu. Gratidão.